Senhoras e senhores, ele é ator, diretor, autor teatral, roteirista da TV Globo, vai estrear o chato no Zorra Total, aqui está, Fábio Porchat! Fábio Porchat, recepção, olha aí, caloroso. Você, meu querido Porchat, eu gostaria de tecer um comentário. É o seguinte, você faz parte dos humoristas lindos, do qual o Wellington Muniz também faz. Não é mais, é lindo. Grupo de Wellington. Eu tenho humorista feio. Não, hoje em dia nós temos, nós temos assim, uma parte de humoristas lindos. Temos humoristas feios, tipo Costinha, Ronaldinho Lias, Carioca. Costinha já morreu. Fala assim mesmo. Chico Anís é feio. Mas você não pode falar assim mesmo. Você, como é que você se sente sendo humorista lindo? Olha só, fico até, nunca ouviu esse comentário. Você é lindo? Não, acredito. Não sou? Não, nem um pouco. Acho que tá. Amanda, dá licença. Ele é lindo ou não? Eu tô falando com ele, é a minha opinião. Quando você for dar a sua opinião, quando você for dar a sua opinião, você fala, você não é lindo. Você falou, você falou, ele é lindo, eu não acho que posso falar. Então eu estou falando com ele. Então ele vai se achar lindo. Mas você não é normal, filha. Eu posso receber, não me achar lindo, posso falar que eu sou lindo, achar lindo e continuar na minha opinião. Eu acho ele lindo. Tá bom, meu caso, eu tenho casa com ele. Eu acho ele lindo. Fica com ele. O Ceará lindo. Obrigado, Emília. O Ceará é arrumado, ajeitado. Ah, olha. Nem ajeitado eu sou. Ontem ela falou que era lindo. Não, você é ótimo. Sena, você que é moça. Moça o caramba. Eu sou o moço com M maiúsculo. Sena, você que é moça. Moça o caramba. Não entro nesse detalhe. Ele é bonito ou não é Sena? Eu não entro nesse quesito. Imposo, imposo. Eu não sou analista grego. Ah, Sena, você... Você tá fugindo da reta. Muito bem, mas deixa eu perguntar aqui pro Fábio. Como é que é, Fábio? O chato tem a coisa meio... O chato, ele fala meio... E esse meu chato, ele não é o chato que ele, tipo, ele te bota na... Pô, esse aqui é teu chefe, aquele que você falou que é safado? Não, ele é o chato que diz tão legal. Ele é chato? É o chato de elogia. Pô, você tá bonito hoje, né? Pô, você... Esse cara é cara, hein? Esse cara é bonito, hein? Guarda esse nome que você... Porra, que é meio caramba. E fica nessa. Você tenta se desmultar daquele... É amigão. Tem muito, né? Amigão. Amigão. E você não tem como mandar ele, entendeu? Isso é chato demais, chato. É muito chato. E aí ele fica com... Ele faz piada sem graça. Porque o chato, ele adora piada, né? Ele acha muito engraçado. Ele tem uma piada que eu acho muito engraçada, que ele cutuca de um lado e aparece do outro. Essa é muito engraçada. Ô, bendigo, ó, bendigo. Bendigo, né? Nem faz isso. Temos aqui. Temos todos os exemplares de chato. Eu faço fazer uma semana aqui. Cutuca aqui o ombro, o bendigo é direto. E ele não faz uma vez, senhor. Ele faz trinta vezes na mesma pessoa. É, não. Esse cutuca aqui, tá suja que você olha. Isso, que é. Esse é meio idiota, que até agora eu não entendi qual é a dessa, né? Ele sempre faz o... Isso. Mas será? Aqui só tem pessoas. Fala a mesma coisa ali em cima, cara. É, não. Essa é que mais acontece. Esse chato é desse tipo. É. Trocadilhos, né? Nossa, sim. Isso aí. Trocadilhos. E ele é o clássico que faz aquelas já conhecidas. Ah, não. Vem ou vacuner. Ah, claro. Ele já faz aquelas que não faz mais sentido fazer. É, que todo mundo já conhece. Mas aí ele fala... Não, mas então... E ele ri sozinho, né? Não, ele ri alto, senhor. Isso. Exatamente. Ele incomoda. E ele ri muito, porque aí ele percebe a oportunidade de fazer o trocadilhos. Mesmo que ele saiba que todo mundo já sabe, mas ele, de tão chato, ele não se aguenta. Mas é pra ele. Ele faz. Ele faz pra ele. Ele faz pra ele pra dizer, fiz a minha parte. Fiz a minha parte. Exato. E o chato é o... Tem mais situação do chato ou não? Não, o chato. Eu gostei do chato. Muito bom, muito bom. Eu tô identificando várias pessoas aí. O chato ele adora, por exemplo, festa de aniversário, você encontra muito, né? Ele embola o parabéns, né? Parabéns, parabéns, parabéns. 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 Ele gosta. É engraçado. Uhul. Emílio, eu vou comer seu bolo. Eu aprendi um outro dia que o sol esquenta, a chuva inunda. Emílio, eu vou comer a tua torta. Ah, ele não, ele que mundo. Idiota. Ele é uma pessoa muito bom, cara. Ele é um idiota, mas é uma pessoa feliz. É uma pessoa... Não, ele não. O duro é conviver com esses chatos. Pois é, porque ninguém fala pro chato que ele é chato. Ninguém fala. Ninguém fala. Ninguém tem coragem. Ninguém chega. Pô, vem cá, cara, tu é chato, porra. Tu é chato de juntar a galera lá fora pra te bater. Não, mas aqui a gente fala, a pessoa não se toca. O humorista fez uma análise dos classificados do jornal, da sessão de garotas que dizem sim por preços módicos. Tem uma aqui por Agatha, rostinho cinematográfico. Até aí filmaram o King Kong, né, querida? Eu fico meio estranho. Drácula, né? O homem elefante tem um rostinho bem cinematográfico. Aí tem outra que coloca, Beatriz, manhãs refrescantes, tardes inesquecíveis, noites quentíssimas. Ela vai embora que horas lá de casa? Nunca. Ela passou o dia. Passou o dia. Passou o dia. Trabalhar, querida, vai embora. Aí tem outra aqui. Ela coloca, moro sozinha. Sim, ainda bem, né? Só vou dar moro com os meus pais, né? Fala que é um amigo da Facul. Moro com a bis, ela não sabe de nada, né? O pai fica vindo, né? Exatamente. Aí tem outro apartamento particular. Como se fizesse diferença. Você ligou aí, você é dona? Não, não. Ah, não. A Quilena não como. Não tem como. A Quilena não comeu. Qual é a lenda das pessoas? Eu não vou, né? É, então não é comida. Aí tem uma que coloca assim, é, cadê? Laura, vou até o fim. Tem alguma que para no meio? Tem que ser avisado. Não, 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 não. Parou então comigo, não é assim não. Vai com a Laura só. E tem outra que bota aqui, cerveja grátis. Que beleza. Essa eu vou hoje, essa eu vou hoje. Nossa, essa é da outra dia só para tomar cerveja. Só para tomar breja. A mulher deve ser ruim para caramba. Aí tem uma que colocou aqui, a Babi. Ela coloca uma mensagem, importante, vou ser feliz. Ela coloca essa mensagem, em seguida vem, Ferraz de Vasconcelos. Não tem como eu ser feliz, entendeu? Não, eu vou daqui a lá, xingando. Porra, vai morar lá na capa, entendeu? Aí tem umas coisas muito... Aida, 25 anos de seriedade. Em que momento ela não entendeu que ela é puta? Eu fiquei pensando nisso. E mesmo, tudo bem, 25 anos de seriedade, dá a sensação, peraí, você é garoto de programa, você está concorrendo ao Senado, sabe uma coisa assim? Ou é a mesma coisa? A seriedade das tutas. É, 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 exatamente. Exatamente, aí tem uma aqui. Adelaide e Bete, não somos amigas. Tá aí, que tá aí, que tá no chão, tô resolvendo os problemas conjugais. Não sou amiga. E aí, logo em seguida, veio Bruno e Lavinia. Casal, voltamos. Eu não sabia nem que tinha ouvido. Mas eles voltaram. Voltaram também. Isso que é legal. Tá tudo bem com eles. Eles anunciam, eu acho isso bacana, eu acho que tem essa coisa... Voltamos. Voltamos. Você põe embaixo, dá onde, né? É, e tem uns também, eu não fico só ligado de programa, tem uns anúncios muito bons. Por exemplo, tem Vendo Ouro, e embaixo tem Compro Ouro. Já se acharam, não precisava ler. Já, um, perfeito. Não precisa disso, dá vontade de ligar, você tá sabendo. Tem um cara aí que tá querendo comprar ouro, né? Aí tem umas coisas do tipo, vendo, compro e troco Pianos de Calda. Como é que você troca um Piano de Calda? Tô com um Piano de Calda sobrando aqui em casa. Você tem os três figurinhas do Romário, é o quê? Você troca como? Troca por outro. É, tem umas agradecendo a Pai Ogum de Oxalá por trazer meu marido de volta, depois de três meses, aí Michelin da Tijuca, ele não foi embora, ele tava perdido, ele não sabia como voltar pra esse lugar. É tipo assim. E aí eu vou indo e cada um, o Douglas, coloca Douglas, mulatão lindíssimo, cem quilos. Sim, você sabe a altura do Douglas, ele chega um metro e meio e eu peso. 60, elevador. Chega lá, o cara é meio inacreditável. E tem as massagens também, porque massagem... Massagem, massagem hoje em dia. A Bola é expert. Porque massagem hoje em dia, ninguém mais faz massagem, mas massagista faz massagem com alinho, se eu pretendi, né? Porque o negócio é... Aí, por exemplo, tem aqui a Lorena, quatro mãos. Ela é um polvo, né? Pois é, eu fico com medo de chegar lá e ela é uma centraiazinha. É claro que são duas mulheres, eu entendo, mas do jeito que a coisa vem vindo, saem duas mãozinhas pelo umbigo. E ela faz um... Sai um alien, né? É, entendeu? Sei lá. Então tem umas coisas meio... Aí tem uma que coloca uma coisa muito engraçada, que é o texto dela. Realizações qualificadas, criatividades audaciosas com emoções despertativas. Não entendi a palavra que essa mulher falou. Ela inventou... É massagista também, é massagista? Não, essa é a amiga nossa. Amiga nossa, amiga. E ela coloca despertativa. Essa palavra não existe, eu coloquei no outro e ficou vermelhinho embaixo. Não existe. Despertativa. Despertativa. Ela criou a palavra. Indecepcionáveis. Aqui tem de tudo. E aí eu vou, né? Fico só olhando, fico só indo... É um trabalho de pesquisa, né? Não, é muito divertido. Aí tem essa aqui, massagem relaxante, entre parênteses, prostática. Não tem como relaxar. Não, não dá. Não tem, eu fico imaginando, pelo menos ela avisa. Imagina se ela é deitada, ela se quer uma massagem relaxante, por favor. Não, não dá. Ela tava sabendo, cara. Muito velho. Muito bom. Amanda, Amanda. Esses personagens do Zoa Total... Desmaiou, o cara continuou falando em cima do cara, ficou desmaiado. E minha avó, eu falei, eu cheguei em casa outro dia, minha avó tava sentada no sofá, eu olhei, assim, a cabeça dela tava com sangue. Eu falei, vó, sua cabeça tá sangrando. Ela, ah, é, caí na rua, desmaiei, mas tô bem, levantei, vim pra cá. Ela tem umas doideiras, assim. Um dia ela bateu o carro e ficou torta, assim. Aí ela saiu, pegou, olha, olha que coisa surreal. Pegou um táxi pra ir pro hospital, o táxi bateu, ela voltou pro lugar. Você acredita, gente? Aí o táxi fechou ela em casa. Mas não, só eu vou apontar essas coisas. Então eu já tenho inspiração aí da minha avó. Boa cena, tem pergunta. E a sua avó, cena? Minha avó tá muito bem. Eu conheço ela. Namorado carão. A sua avó tá namorando. Não, mentira, rapaz. O Biguinho, olha lá. É ele que deve tá com chuchuca na cabeça. Faz um rosquinho de coco maravilhoso. Seu lugar é aqui, volte logo, Globo. Eu, 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 desci, Gonçalves. Eu adoro aqui, seu Globo. Vim aqui, todos queremos, Globo. Volta, filha, 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 filha.